O que é a Igreja de Deus? Convém lembrar que o ancianato não deve ser dado a pessoas que ambicionam aumentar sua autoridade pessoal. Também não deve ser dado em função da importância da pessoa na comunidade, nem pelo sucesso nos negócios ou pelas grandes quantias de dinheiro que dão para a Igreja. Eles devem ser escolhidos pelo reconhecimento do chamado de Deus e por possuírem as qualificações necessárias. Existem grandes diferenças entre a atuação dos anciãos nas várias partes do mundo e conforme os diversos tamanhos das igrejas. Alguns anciãos leem ou escrevem com dificuldade, outros são altamente instruídos, alguns raramente pregam, outros pregam todas as semanas. Na realidade, cinco fatores determinam as características do trabalho do ancião. O tamanho da congregação, a disponibilidade do pastor, o plano do pastor para envolver os anciãos, os dons do ancião e a disposição do ancião para trabalhar. As passagens bíblicas que se referem aos anciãos apontam para três ênfases em suas atividades que são, em primeiro lugar, a liderança espiritual. Um ancião deve ser escolhido por sua vida consagrada e repreensível e também por sua capacidade de liderança espiritual. Em segundo lugar, supervisão. Os anciãos devem atuar como supervisores de todas as atividades da igreja. E em terceiro lugar, alento espiritual. Os anciãos devem alentar e cuidar do rebanho. Se considerarmos o número de membros que os pastores têm sob seu cuidado e a escassez do seu tempo, se levarmos em conta o patamar superior em que alguns membros colocam os pastores, perceberemos as inúmeras vantagens que tem um ancião ao prestar cuidados, alento e aconselhamento como alguém que é igual aos membros. A diferença entre o trabalho dos anciãos nas igrejas menores e nas igrejas maiores está no fato de que as igrejas pequenas tendem a contar apenas ocasionalmente com o pastor. Então eles precisam assumir praticamente toda a administração da igreja. Por outro lado, as igrejas maiores em geral precisam ter mais de um ancião. Neste caso, um deles deve ser escolhido como o primeiro ancião. E caberá a ele organizar a equipe dos anciãos. Mas como a posição de um ancião é uma posição de trabalho, cada um deles deverá ter sempre incumbências específicas. Pois se os anciãos não trabalham, eles encorajam os membros a não trabalhar também. Com tantas atribuições e responsabilidades ligadas ao cargo de ancião, é natural que a igreja espere algumas qualificações de seus anciãos. E a primeira delas é a dedicação a Cristo. As escrituras afirmam que o segredo do sucesso dos apóstolos foi exatamente o testemunho, o exemplo dado por sua própria vida. Outra importante qualificação para o ancião é a entrega total. Sem a dimensão espiritual, a liderança da igreja resultará apenas em técnicas psicológicas, métodos organizacionais e incentivos motivacionais. Quando na realidade, o verdadeiro poder emana do encontro pessoal e entrega total a Cristo. No entanto, esses atributos não ocorrem naturalmente. É preciso entrega total, comunhão íntima e diária com Jesus. Através do estudo da Bíblia, meditação e oração. Este foi o exemplo de Jesus. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Marcos capítulo 1, verso 35. Mas nós sabemos que na prática, nenhuma entrega é total, se não houver entrega do tempo. É claro que o ancião nunca deve negligenciar a família e outras responsabilidades por causa do trabalho da igreja. Mas se ele também não estiver disposto a dedicar pelo menos duas a quatro horas por semana para o trabalho da igreja, não é certo que permaneça na posição. Em resumo, podemos dizer que o ancião, assim como Cristo, deve tornar-se um exemplo. Por isso a Bíblia propõe elevados padrões de vida para os anciãos da igreja. Moisés foi aconselhado a escolher homens tementes a Deus. E Paulo argumenta em Tito, capítulo 1, verso 9, que somente uma conduta irrepreensível garantirá que o ancião tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino como para convencer os que contradizem. Para serem verdadeiros exemplos, os anciãos devem seguir os seguintes preceitos. Apoiar a doutrina da igreja, baseando os seus ensinos na doutrina de Cristo. Manter um sólido relacionamento familiar, pois como disse Paulo, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ser sexualmente puro, superar o preconceito racial, ser doador exemplar, admitir os próprios erros, pois o pecado imperdoável para Deus é o pecado não confessado. E para a congregação, o erro imperdoável é aquele que não é admitido. Estas são fortes razões para que jamais se eleja prematuramente um ancião. A este respeito, Ellen White aconselhou, diz o apóstolo inspirado, A ninguém, imponhais apressadamente as mãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Não se devem eleger e ordenar dirigentes que não se provarem aptos para esta obra de responsabilidade. Testemunhos seletos, volume 2, página 261. Mas o ancião também precisa ter a capacidade de dirigir e orientar o povo de Deus na realização de seus planos. E para isto, ele deve amar aqueles a quem conduz. No entanto, nem sempre é fácil amar certas pessoas. Porém, os anciãos devem aceitá-las como elas são, e então ajudá-las a ver como podem transformar-se pela graça de Deus. Como todos os líderes, o ancião será algumas vezes ofendido, criticado, mal compreendido. Mas a prova cristã é justamente perdoar aqueles que nos ofendem. Sabendo disso, o ancião procurará sempre levar os membros a caminharem juntos. Como bom líder, o ancião nunca tomará sozinho todas as decisões. Ele não fará planos para a congregação, mas sim com a congregação, para envolver as pessoas e motivá-las a trabalhar. Seguir os seus líderes é outro atributo importante para os anciãos. Pois se eles mesmos não seguirem seus líderes, por que seriam seguidos por seus liderados? À medida que crescia a igreja no Novo Testamento, além dos apóstolos, outras pessoas eram selecionadas para liderança. As escrituras apontam três categorias de oficiais ordenados. Os diáconos, os ministros do Evangelho e os anciãos. Esses indivíduos eram separados para o ministério pelo rito da ordenação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia segue a mesma prática hoje. A ordenação do ancião é o reconhecimento público do chamado de Deus para esse ministério, da capacitação espiritual que Deus confere à pessoa e do reconhecimento da congregação ao chamado de Deus. Aceitar a ordenação impõe uma solene responsabilidade, pois significa, num sentido especial, que o ancião não pertence mais a si mesmo, mas a Deus. Por isso, ela nunca deve ser aceita levianamente. Na realidade, deve haver primeiro um sincero autoexame para colocar a vida em perfeita ordem e renovar a dedicação a Cristo e sua igreja. Quanto à cerimônia de ordenação, o manual da igreja estipula que ela deve ocorrer imediatamente após a eleição dos anciãos e acrescenta. Enquanto isso não for feito, não é ancião nem tem autoridade para atuar como tal. Naturalmente, é bom que os novos anciãos recebam treinamento especial, embora isto não seja um requisito para a sua ordenação. A ordenação não se destina a transmitir status ou posição elevada na congregação. A ordenação confirma a liderança do servo. Quanto à validade da ordenação, ela é reconhecida por toda a vida dos anciãos, a menos que eles se desqualifiquem pela apostasia ou comportamento impróprio. A cerimônia de ordenação é especial e sagrada. Mesmo assim, ela deve ser simples e realizada na presença da congregação pelo pastor local ou ministro credenciado. Quatro homens, o Senhor escolheu para trabalhar na Tua obra. Quatro homens, Senhor bom Deus, o Senhor separou para que dedicasse minha vida à Tua obra nessa terra.